Vai Dom Caralho, viado Eu não tinha nem pelo nessa parte Ai, ai Olha isso aqui, cara, tá muito escroto Fala, galera, bem-vindo a mais um vídeo do Ola Fênix Eu sou o Luke Este aqui é meu mano, o Dom Mano, hoje a gente vai fazer aqui O jogo da sorte do Super Bom Dom, como que é essa brincadeira, cara? Ó, é bem simples É tipo o Twist, aquele jogo Lá, que você bota, corpo Pé direito Parte do corpo, na verde É tipo, só que aquela Fênix Vai pegar o Super Bom Vamos passar na parte, por exemplo Deu aqui, barriga Barriga vai colar na perna Então a barriga vai colar na perna Eu vou tirar a barriga Aí depois eu tiro de novo pra ver onde a minha parte Vai colar na sua parte Com o que? Ah, super simples, mano O pior não é colar, o pior depois é tirar Mano, sério Já deixa seu like aqui no começo do vídeo Porque eu sei quando chega no final, Dom Acontece que ninguém esquece Aí fica Mano, o YouTube Não adianta só você se inscrever Lógico, tem que ser inscrito Mas não só se inscrever não é o suficiente Você tem que deixar o like nesse vídeo aqui Exatamente E no final do vídeo comentar o que achou Porque aí o YouTube entende É mais importante E você quer receber o nosso vídeo Começa a te recomendar vídeos nossos Compartilha pra geral É isso aí, mano O WhatsApp tá aí, ó Grupo da Família Mete lá Olha que louco Tu risco é super bom, bota lá É muito bom Vai ser bom Vamos pro vídeo, rapaziada Dom, pode abrir já a primeira embalagem aí? Eu posso começar, Dom? Pode Então eu vou começar Vou usar meu boné aqui pra fazer o sorteio Dobrar os papelzinhos aqui Vamos lá Ai, tá colando meu dedo já Essa porra é foda Vai Vamos lá Ó, balança, balança, balança Não sei, eu inventei a música agora Vou tirar aqui Primeiro Qual a parte do corpo que eu vou colar no Dom? Vamos ver Aí já é do nada, sei lá Saco na cara É, aí vai ser bonito Vai ser lindo a cena Tô louco, velho Tô louco, velho Bum, bum Caralho Beleza Bum, bum, bunda Caralho Nossa, nossa Você vai começar assim? É se sai ali saco, viado Vamos ficar assim no vídeo, né? Vai, beleza Vamos lá Eu nem sabia que tinha bunda Ai, segundo papel Qualquer lugar Se for grudar a bunda Vai ser escroto Se for na mão dele Vai ser escroto Se for na perna Vai ser escroto É Foi eu? Tu que peidou? Tu peidou Ah, mano Ah, mano Ah, mano Lembrando que são três rodadas Ou seja Tem mais uma Pô, tem três pudor E tem ainda mais duas pra mim Caralho Não, beleza Vamos lá Então já Já vou ficar sentado Já tira aqui As partes do corpo Que já foi ou não? É, já tira Já tira Até porque Tu colocou a minha bunda Na minha cara É, vai ser impossível Tô enfiando a cueca aqui Que eu vou botar a bunda fora Numa pracinha ainda Ainda Ah Mas olha isso aqui Aqui é fã de verdade Não, não é no irmão Neto Não, irmão Neto é do lado Tem que ser na bunda Minha bunda é cheia de pelo Vai, Dom Isso é só o começo do vídeo Caralho Tá um cheiro Tá um cheiro de saco Na minha cara Tô louco Saco na minha bunda Ele junto da minha bunda Vai Caralho Agora que eu peguei aqui Vai, Dom Você perdeu tempo Caralho, viado Caralho, viado Ai Puxa não Porra Tu acha que não tá doendo em mim? Mão Ai, meu Deus Caralho Bota a mão no saco agora Vai virar uma pedera Ai, caralho Caralho Chegou dois? Uma Barriga Caralho Eu não fui no saco, né? Ai, para Não puxa Não tô me mexendo Cadê a porra da cola? Caralho, peraí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cara, eu vou tirar a camisa logo Já que pra ficar um coisa sensual Foda-se então É bom que dá like eu sem camisa Vai, dê a mão Na palminha Tá tudo peludo em mim, cara Vamos lá Vai, Dom Ai, ai Caralho Caralho, meteu um louco Pô, só que eu me fudei nessa porra Ai Calma, não me mexe não Agora tá foda Ai Tá esquentando Agora vai, tenta tirar aí Que eu já tô Já vou aqui Rendido Vai ter que botar de novo, hein Cada uma rodada a gente coloca de novo E se cair a mesma parte Tem que desgrudar e colar de novo, Dom Ai, caralho Mas ainda tem três papeizinhos aqui Três papeizinhos aqui Braço? Como assim braço? Ai, caralho Aonde? Impossível Peguei outro aqui já Foda-se Onde? Porra, braço na perna Puta que... Como que a gente vai fazer isso, cara? Caralho, viado Impossível Calma Calma Ai Cadê a porra da... Ai Ai Olha meu rosto Ai Calma aí, calma aí, Dom Ai, 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 ai Calma Minha cara Tenho Levanta aí Ai, 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 aqui tá frio Ai Levanta aqui, Kevin Kevin vai levantar aqui pra deságua Não alcança aí, não, Dom Caralho, não vai, viado Vai tocar, amor Tenta apoiar a perna aqui, consegue? Aonde, aonde? É a minha perna Ai, 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 ai Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Ai, ai, ai Calma aí, calma aí, calma aí Meu rosto Vai ter que soltar Ai, meu Deus Vai ter que soltar alguma coisa Não vai dar Vamos de uma vez só É o rosto, tá? Ai, olha isso aqui Porra, tô todo mundo Não, não, deixa Tem cabelo, tem cabelo Ai Cadê a cola? Ai Tá bom, tá bom Vai, 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 vai Ai, minha perna Puta aqui Tu tem cabelo Hum, não acho minha perna Vai, beleza Vamos lá Vai, que que é isso? Vou amassar Não vou dobrar mais não, foda-se Ai, amassa tudo Hum, ai, meu cãibra É, qual rodada? Sei lá, é quarta Eu ou tu Um, dois, já tirei meu rosto Agora é assim Tem que ser três rodadas Ai É três rodadas, tu tá duas Vai, vai, vai Tem que ser um cúmulo Calma aí, Dona, deixa o óbrio Vamos lá Vamos lá Mão Ai, caralho Como assim, essa porra de mão Mão Mão, mão, mão Ai, ai Meu braço Meu braço, minha perna Ai, tô travado Barriga De novo Pera, pera, tá puxando Calma aí, eu tô desequilibrado Minha perna tá doendo aqui Barriga, barriga, barriga Mão na barriga De novo Ué, mas tu já tá com a mão na barriga É outra mão Pera, 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 pera Vai Olha aqui agora Hum, é na barriga, filho da puta E é peito, né? Tô com câmera, não vou aguentar Calma, calma Calma, agora é a última rodada Não tô aguentando minha perna aqui Ai, eu vou atirar Eu vou atirar A perna, um, dois, três e... Calma aí, calma Não, pera aí, pera aí Deixa que eu tiro Não vai dar... Ai, 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 ai Eu tô com câmera na minha perna já Ai, ai Caralho, viado Eu não tinha nem pelo nessa parte Ai, ai Vai mais uma Vamos lá, terceira rodada Perna Caralho, a barriga tá doendo muito Perna Terceira e última rodada Pelo menos isso é um bagulho escroto Perna no braço, seu Perna na mão Na mão, beleza Que mão? É a sua mão Então senta Vai ter que sentar Não, é a minha perna na sua mão É É, que é a mesma coisa que a minha mão na tua perna Vou tirar essa aqui, de baixo, então Quer tirar essa? Quero, calma Beleza Bucha de uma vez Vou puxar Nossa Ai, tirou outra também Ai, tirou outra Colou de novo Não, vai colar o caralho Ele é, tirou um pedaço da minha pele Olha isso aqui, mano Por isso tava doendo, cara Tá queimando Queimou essa porra E eu tô me sentindo estranho com esse... Esse espelo aqui Tá muito fora disso Caralho, tá muito nada a ver, tá ligado? Tudo brancão, sem pelo Do nada, um bigodão aqui Parece aqueles sinais Antes da última rodada Deixa eu tirar isso aqui Do braço, tá doendo pra caralho Tira Acho que eu não tenho barba Ai Tu não vai dar pra tirar tudo não Já percebi Vamos lá então Última rodada Já deixa o seu like Porque na moral A gente tava literalmente colados Um no outro Então larga o like Já comenta aí Nesse momento do vídeo O que vocês já acham Que nesse momento vai acontecer Vamos lá E volta aqui na enquete Que tá aparecendo agora Se você tá curtindo esse vídeo Ai cara Tá doendo muito Vamos lá Próximo Ah não Agora é a minha bunda Ah mano É a minha bunda A minha bunda é peluda Vai ser minha bunda Vai chorar O que que ele vai meter na minha bunda? Ih Caralho, vai vacilando Que otário Olha, olha O braço O braço na minha bunda Ai Vai fechar com chave de ouro Mr. Luke Caralho, braço Tu aguenta isso tudo Caralho, viado Ah mano Pode Pelo com pelo Ah, mentira Vacilão Ah Tô metendo o braço na tua bunda Ai É, ai Deu pra um braço É Começou descantar, né Tá, pode descantar Pode tirar a mão Pode deixar que eu tô de boa Eu confio em você, né Ai, ai Olha isso aqui, cara Tá muito escroto Olha, olha aqui, ó Tá vendo o cano Ai, ai, ai Não puxa não Tá me dando alergia, eu acho Essa porra Ai, tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Ah Não tá dando Cara, acabou o vídeo Acabou Isso tá aqui por que ainda? Então tira Vai Ai Safar Três, dois Ai, ai, ai Nossa senhora, mano Só que foi constrangedor, né Ó Tem pelo da tua barriga Da minha mão ainda Não, tem pelo da sua bunda No meu braço E no meu rosto? Nem lembra Ai Seguinte, rapaziada O vídeo termina por aqui Então espero que você tenha gostado Deixado seu like E é óbvio Se você não é inscrito Clica no botão vermelho E se inscreve no canal E se você já é inscrito Ou não inscrito também Clica aqui embaixo No seja membro Porque agora, Dom A gente vai lançar Uma cena exclusiva Verdade Só para quem é membro do canal Então clica Assine agora aqui o nosso canal Porque além de nos ajudar Você tá recebendo conteúdos exclusivos diariamente Certo? Dom Exatamente Agora vai ficar sério Agora vai virar irmãos Se há meses mesmo Literalmente Irmãos A gente vai colar Costa com costas As costas todas Beleza E vamos contar até três E cada um correr para um lado Mas só para quem é membro Assinante do canal Então clica agora no seja membro E assista agora esse vídeo exclusivo Totalmente Para você Que faz parte de verdade Da família Lapente Tamo junto rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Beijo Beijo